Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucani Shop. E hoje eu quero mostrar para vocês como que vocês podem preparar uma decocção, que seria o cozimento de uma parte da planta. Essa parte geralmente é uma parte mais dura, então eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Isso aqui a gente tem casca de barbatimão, tá? Aqui a gente tem semente de sucupira, que é bem rígida, aqui a gente tem a raiz da valeriana e aqui a gente tem o rizoma da zedoária. Então essas partes da planta, elas são muito duras e muitas vezes você não consegue extrair as substâncias, os princípios ativos, simplesmente fazendo infusão. Então a decocção, você vai utilizar uma xícara de água para uma colher, aproximadamente, da planta ou da parte da planta que você vai cozinhar. Geralmente esse cozimento, ele leva de 5 a 15, 20 minutos, depende da planta e depende da quantidade que você vai fazer. Então aqui eu vou fazer um exemplo, no caso com a zedoária, que ela é muito boa para doenças respiratórias e também processos digestivos, então tira catarro do pulmão, alivia bronquite, tosse, asma, entre outros benefícios. E aí eu tenho aqui a minha panelinha que eu trouxe para vocês, entenderem, e eu vou colocar essa uma xícara de água. Então esse é o procedimento, tá gente? Da decocção. Então você coloca a água, você coloca a planta que você vai ferver, tá? E aí você, vou mostrar aqui para vocês, e aí você vai levar isso com uma tampa, tá? Você vai levar isso ao cozimento. Pessoal, vou mostrar aqui para vocês, como é que está o nosso cozimento, tá? Olha só, a água já diminuiu um pouco, a coloração já mudou, e em breve nós vamos desligar e coar. Pessoal, agora a gente vai coar aqui a nossa decocção de zedoária, que é uma planta muito poderosa, ela é um antibiótico natural, que ativa o sistema imunológico, um depurativo do sangue. Olha, percebam que aquela quantidade de água que a gente colocou inicialmente, já deu uma baixada. Então, é assim que se faz uma decocção, tá pessoal? Espero que vocês tenham gostado, e deixem o seu joinha aqui no nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, e até a próxima. Gratidão!